E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá espetacular, galera, vamos gastar aqui 40k de ouro na velocidade, galera, na mordida vamos com 32, olha isso, tomou pano, hein, galera, e mais 32 aqui, zeramos ouro, galera, ficamos só com 6k de ouro, vamos fazer uma gameplayzinha aqui, vamos ver aqui se eu ganho 2 gemas, não, aqui não, né, aqui não, galera, né, aqui não, vamos lá, vamos passar lá, vamos escolher, opa, tem 13 galerinha aí que doou, olha isso, José Luiz, Kayan, mais 10 amigos, show, do lado 10 geminhas, olha isso, mais 33 gemas, entendeu, a galera tá frenética aí, o Jadson, olha isso, A Caterine também, ó, tá sempre doando, muito obrigado aí vocês, tô arrebentando, vamos lá, galera, vamos lá aqui, vamos qual o oceano, vamos no primeiro oceano aqui, galera, vamos nele, no Pacífico aqui, vamos fazer aí, vamos procurar deixar esse tubarão aqui tinindo, E vamos que vamos, né, galera, vamos lá, você que tá chegando agora no canal, não esquece de se inscrever, deixar o like e acionar aquele sininho lá, dar um ok, galera, peço um apelo pra vocês, todo dia, 8 horas da noite, é certo ter vídeo no canal, se vocês não receberem a notificação, brota aqui no canal que vai ter vídeo pra vocês, galera, entendeu, tanto de tubarão, quanto de Clash Royale, entendeu, conto com a ajuda de vocês, cara, que o YouTube não tá notificando, eu só tô ganhando os inscritos, mas a galera não tá vindo ver os outros vídeos, dá essa moral aí, galera, tô precisando muito aí, tá ajudando vocês, e vamos lá, galera, vamos brincar aqui, vamos no CPK geral, vamos por aqui, vamos reto aqui, ó, vamos ver, vamos lá, vamos pro tudo, o tubarão tá sinistro, rapaz, o bichinho tá insano, o tubarão aqui tá insano, galera, tá insano, insano mesmo, vamos lá, cadê, pega aqui, opa, bomba ali, acho que deve ter um baú aqui em cima, galera, cadê, não falei, abrimos ele, abrimos ele, filhote de megalodão, né, vou tá trocando esse bonequinho aí, cara, vou ver se consigo botar as paradas de ouro, olha isso, show, passa direto aqui, rapaz, muito top, olha isso, vamos seguir aqui, vamos pegar a porcaria toda que tem aqui, que aqui é loucura em cima, total, pega esses peixes aí, galera, pega esses peixes, pega eles aí, show, cara, me amarra com esses peixes aqui, cara, dá muita vida, por aqui, ó, show, pega eles aí, ó, tem mais aqui, ó, tem mais um montão aqui, pô, o nosso tubarãozinho pegou, o nosso mascote ali tá, deixa nada pra gente, mas quando a gente tá morrendo, a gente se estrepa com ele, isso aí, isso aí, cara, isso aí, vamos passar por aqui, vamos lá, vamos subir, pega essa bomba aí, vamos que vamos, olha isso, show, vamos com tudo, vamos com tudo aqui, ó, pega essa paradinha toda aí, show, é, moleque, pega esses irmãs aí, isso aí, vamos pegando tudo, opa, baluzinho, show, pega esse irmão aí, sobe, olha aí, vamos por cima aqui, vamos cair aqui, caindo malzão nessa série de ouro aqui, hein, galera, olha isso, explodem essa porcaria aqui, explodem tudo aí, que a gente, ó, um baúzinho aqui, show, pega esse irmão aí, isso aí, garoto, insanidade pura, isso aí, vamos que vamos, olha lá, olha isso, pega esse irmão, pega esse irmão, douradinho aí, que a gente gosta, invade tudo aí, galera, invade, show, isso aí, galera, isso aí, vamos lá, vamos lá embaixo, que tem uma letra lá isolada, lá embaixo, a gente, a gente não pode ir lá para trás, não, tem ali um lugar que se a gente pegar as paradas, a gente não, não adianta, não consegue pegar quase nada ali de pontos, né, galera, vamos ter que ir com tudo lá, rapaz, estamos pegando tudo, cara, nosso balão está indigesto, cara, o bichinho está sinistro, é, por baixo aqui, ó, vamos embora, vamos por aqui por baixo, vamos pegar tudo aqui, ó, isso aí, ó, moleque, olha isso, cara, mais um pouquinho do ponto, pegar uma letra H, vamos voltar agora, vamos partir para o bolo doido, e vamos lá, caralho, pegou tudo, já veio, moleque, bichinho, bichinho insano, quebra tudo ali, ó, vamos ver, isso aí, tem esses otários aqui querendo ferrar a gente, galera, vamos pegar eles, explode tudo, explode tudo, vem, porra, quer ele barulhar a gente, cara, porra, cara, esses humanos aí, pangaré aí, fica só atrapalhando a gente, né, cara, vamos lá, galera, vamos lá, vamos por aqui, galera, eu fui lá, para pegar lá no final, lá, para pegar a letra e não peguei, achei que peguei, e não peguei aquela de gira rascadinha lá, mano, moleque, vamos lá, vamos encher tudo aqui, ó, show, vamos lá, vamos por tudo ali, vamos invadir por tudo, vamos lá, pedra de ouro, ó, pega esses humanos aí, para se bagunçar, não pegamos ele não, tá aí, espiritu, é ele, vamos aqui, ó, pegar esses humanos aqui todinho aqui, ó, show, tem baú ali, ó, a gente vai gerar o baú, aí, pega tudo, pega tudo ali, ó, vamos que tudo é nosso aqui, esses cardumes todinho é nosso, e geninha também, e vamos que vamos, que a parada tá ficando insana, olha isso, ó, vai dar febre de ouro de novo, a gente vai com tudo ali, ó, galera, pega essas paradinhas aqui, ó, hehehe, moleque, e vamos lá, vamos, 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 a gente tá bonito aqui, ó, pega a missão aqui do baú, show, olha isso, galera, top, olha isso, já fizemos pontinho maneiro aqui, ó, tava ruim pra gente, mas não conseguimos ponta, esses tubarão aqui, ó, e vamos subir aqui devagarinho, ó, fica por aqui, ó, por quantinho, senão a gente caiu a bomba ali, mas já tomando uma macetinha ali, né, galera, a gente tá sabendo qual é o esqueminha, ah, caraca, pensei que era a bomba pequena, pega o tubarão ali, show, parte com tudo ali, ó, vamos lá, pega esse botar aí, tá trancando ali esse douradinho, ó, agora a gente vai pegar o febre de ouro aqui, ó, é certeza, né, sempre que entra aqui uma febrinha de ouro, né, vamos lá, vamos por aqui, ó, caraca, um baleão, pode chocar o farão, né, galera, uma baleia dessa, opa, mega febre de ouro, caraca, um mega febre de ouro de ouro no lugar perto, galera, no lugar perto, olha isso, muito louco, muito louco mesmo, pega essas bombas aí, ó, vem pra cá, show, isso aí, ó, pega essas daqui, top, pega essa, isso aí, rapaz, vamos, vamos, ih, acabou a mega febre de ouro, cadê, eu quero o submarino aqui, ó, explode, esse otário, explode, esse otário, pega essa paradinha aqui, que essa paradinha aqui é bom, é isso aí, vamos por tudo, agora vamos pro nosso objetivo lá, galera, pegar aquela letra, vamos ficar gigante, pegar a letra, nossa, opa, febre de ouro de novo, galera, explode ele, isso aí, explode ele com bomba e com tudo, ih, cara, não pode cair na bomba não, galera, não pode cair na bomba não, opa, vamos, 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 energia aqui, galera, energia aqui, ó, show, e era pra encher, não era pra encher não, não era pra encher não, ó o jogo roubando a gente, só que ia estar bastante tempo sem morrer, tá vendo como jogo é? jogo é fogo, cara, jogo bandido da porra, vamos lá, galera, olha isso, show, pega tudo ali, ó, febre de ouro, muito bom, muito bom, a gente gosta disso, Que a gente levanta os pontos Levanta os ovos aí, ó Top Já morreu, já morreu Subimos aí de nível, galera Vamos lá Olha aí, vamos ver qual nível que a gente tá Eu nem lembro qual era o nível que a gente tava, galera No Tubarão Evolução mostra, né O nível que a gente tá, né, galera Isso daqui não mostra Impressionante isso, podia mostrar, né Vamos lá, galera Vamos lá, show Pega ali, ó, paradinha Pega esses peixes aí Ô, quebra aí, galera Vamos lá, galera, vamos lá Esses peixinhos aqui é terrível E o nosso Tubarão, porra, não pega eles? Que merda Porra Cadê a porcaria da letra, cara? Aqui, a letra aqui, ó Vamos, 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 vamos Voltar aqui, ó Vamos subir, vamos subir Cadê? Não dá pra sair daqui, não Caraca, malandro Que porra é essa? Sobe aí, ó Isso, porra Sai daí, cara A gente tem que sair daqui Ir lá pra uma maniúca Pegar geral lá, ó Isso aí, porra Pedra de ouro Ah, tá travando, mano Isso aí, ó Pega geral ali, ó Show Show de bola É, moleque Isso aí, tapeca todo mundo Isso Vamos, moleque Vamos Explode Pedra de ouro de novo Que que é isso? Que bonito, galera Cumprimos nossa missão aqui hoje Olha isso Mim, moleque Explode tudo aí Rapaz, acho que já acabou, hein Só uma coisa pra gente não morrer aqui, hein, galera Ah, porra Só foi eu falar Eu morri Mas vou parar a gameplay aqui, galera Já pegamos o suficiente aqui Já subimos o nível dele Vamos ver qual foi o nível que chegou Galera, bota aquele like aí Compartilha Valeu Se não é inscrito Se inscreve aí Dá essa moral Olha, pegamos 15k de ouro Vamos lá Nível 25 Muito top Show de bola, galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto, abração Fui Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau